No princípio era o verbo E o verbo era Deus E a natureza já existia nos planos seus Desde a maior estrela, a mais singela flor Trazando leis, tudo ele fez Com seu amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida O amor supera o ódio Através do seu poder Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê Amai-nos Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida Amai-nos 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 Meu Deus, nas palavras deste hino, vou cantar o meu destino. Oh, meu Deus, meu Deus. Neste grande mundo insisto em andar com Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Contigo, meu amigo, protetor e rei. Seguirei por onde for o teu amor que me ampara. No fundo de um vale ou no monte além. Seguirei por quem quiseste me salvar também. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não deixo o teu caminho. Seguirei por onde for o teu amor que me ampara. Seguirei por onde for o teu amor que me ampara. Contigo, meu amigo, protetor e rei. Seguirei por onde for o teu amor que me ampara. Seguirei por onde for o teu amor que me ampara. Mas não deixo o teu caminho. Oh, meu Deus. Seguirei por onde for o teu amor que me ampara. no mundo que pertence a quem achar ricos tesouros escondidos são de quem os encontrar e eu achei Cristo e ele me achou e bem mais que isto ele me amou pertenço a ele sou todo dele Jesus é meu tesouro pelo amor os homens lutam por riquezas que um dia vão ter mas o tesouro o duradouro meu Deus guardou pra mim e eu achei Cristo e ele me achou e bem mais que isto ele me amou pertenço a ele sou todo dele Jesus é meu tesouro pelo amor Deus grandioso ser jamais criado princípio e fim não delimitam tua história excelso espírito supremo e iluminado pai excelente santo e puro em áurea glória como explicar-te a criatura que é tão leve que esculturaste da poeira esquecida mas adorar-te é o que se pode e o que se deve da gratidão de quem do nada deste a vida no princípio era o verbo e o verbo era sobre-me parte de ti mesmo que fluía e quando alçaste pelo cosmo a grande esfera laçaste o plano da perfeita harmonia como explicar-te a criatura que é tão breve que esculturaste da poeira esquecida mas adorar-te é o que se pode e o que se deve na gratidão de quem do nada deste a vida Deus da apoteose da verdade na minha lágrima que estendeste do espaço e aos turbilhões constelações de eternidade tu colocaste em ornamentos dos teus passos vamos explicar-te a criatura que é tão breve que esculturaste da poeira esquecida mas adorar-te é o que se pode e o que se deve da gratidão de quem do nada deste a vida um dia surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem e todos perguntavam quem és tu te perguntaram certo dia com ironia atrás quem és tu e até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz a própria morte derrotaste o imarcessível luz eu sei quem és és o brilho de Deus tu és Jesus tu és o último és o primeiro e de Judá és o leão audaz tu és Deus forte conselheiro pai da eternidade e príncipe da paz o00 eu sei deste amor deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões, eternamente és o mesmo, aleluia. Sei quem és, excelsa luz, és o filho de Deus, tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro. E de Judá, és o leão altaz, tu és Deus, morte, conselheiro. Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Amo, não há razão pra que eu não deva amar. Amo, não há por que eu precise mudar. Eu amo, pois tem o Cristo em mim. Amo a mensagem da graça, da Bíblia Sagrada, que me trouxe a paz. Amo a palavra da vida, que ao céu me convida e vida me traz. Amo a som consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Amo, não há razão pra que eu não deva amar. Amo, não há razão pra que eu não deva amar. Quando por mim morreu na cruz, eu sei que a energia suprema do amor, Toda inspiração produz. Amo a mensagem da graça, da Bíblia Sagrada, que me trouxe a paz. Amo, não há por que eu não deva amar. Amo a palavra da vida, que ao céu me convida e vida me traz. Amo a som consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Amo, não há razão pra que eu não deva amar. Amo, não há razão pra que eu não deva amar. A Ti, Senhor, eu clamo porque Sem Ti nada sou, não posso viver, ó Senhor Me dê Tua mão, me ajuda a caminhar Então vou lutar, porque comigo estás Oh, vem meu Senhor e enche o meu ser Então vou lutar, sem nada temer Oh, vem meu Senhor, me ajuda a caminhar Então vou lutar, porque comigo estás Oh, vem meu Senhor e enche o meu ser Então vou lutar, sem nada temer Oh, vem meu Senhor e enche o meu ser Quase sempre a tristeza demais Os problemas são tantos, há mil desencantos E não vence os empates carnais Na família onde existe o amor Sobre ela Deus manda uma auréola de luz A família que serve a Jesus Eu me sinto feliz Em cantar com os meus E pertencer A família de Deus Eu me sinto feliz Em cantar com os meus E pertencer A família de Deus Deus Quando brilha a divina manhã Amanhã Se reúne a família cristã E nos dados se ouve A celeste canção E acampados os anjos estão A sagrada escritura A sagrada escritura É quem diz Só em Cristo A família É feliz Para sempre Aguardada No sangue da cruz A família A família que serve A Jesus Eu me sinto feliz Em cantar com os meus E pertencer A família de Deus Eu me sinto feliz Eu me sinto feliz Em cantar com os meus Em cantar com os meus E pertencer A família de Deus A família de Deus O mundo ainda Sofre demais Do que o mundo De vinte séculos atrás Pois a maldade Se multiplicou E a humanidade se debate E agoniza Sem amor Jesus Há tanto tempo de seguir Eu me propus Ao ver a iniquidade se multiplicar E só com tua ajuda E só com tua ajuda Eu posso escavar Jesus Eu quero todavia Carregar a cruz Preciso cada dia Me santificar Eu quero e preciso Te acompanhar São vinte séculos Ou quase já E o mundo inteiro Continua a se afastar Pelo universo Sem direção Mas Jesus Mas Jesus Cristo Continua estendendo Sua mão Jesus Há tanto tempo de seguir Eu me propus Ao ver a iniquidade se multiplicar E só com tua ajuda Eu posso Eu posso Escavar Jesus Eu quero todavia Carregar a cruz Preciso cada dia Me santificar Eu quero e preciso Te acompanhar Jesus Há tanto tempo de seguir Eu me propus Ao ver a iniquidade se multiplicar E só com tua ajuda Eu posso Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Paro a pensar No teu grandioso ser Vejo a tormenta E o céu estrelado A proclamar Ao mundo teu poder Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu E quando em mim Eu for ao céu subindo Então verei a face do Senhor Adorarei com meu amor Vindo a quem por mim Mostrou tão grande amor Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Se tu queres ver, podes crer, podes crer Se queres poder, has de ter, has de ter E a tua vida, Jesus Cristo salvará Logo em tua lida, alegria reinará Cristo é poder, é poder, é poder Seu amor de Deus Queres ter, queres ter Tem muito poder, has de ter, has de ter E a tua vida, Jesus Cristo salvará Logo em tua lida, alegria reinará Cristo é poder, é poder, é poder É poder, é poder É poder, é poder É poder, é poder Senhor, graças te dou Porque Tu és o meu refúgio E comigo em meio às lutas Sempre estás Quando a borrasca Vem me acudir Tua graça A mim satisfaz Meu Senhor Tu és o meu refúgio E em Teus braços Quero sempre descansar Sempre contigo Meu mestre Eu irei para sempre habitar Senhor, quando estou entristecido E lágrimas E lágrimas Minha face Vem molhar Sinto O pálsamo Da Tua presença E alegria Logo inunda O meu viver Meu Senhor Tu és o meu refúgio E em Teus braços Quero sempre descansar Sempre contigo Meu mestre Eu irei para sempre habitar Eu irei para sempre Eu irei para sempre Eu irei para sempre Hoje eu não quero falar De flores E nem das cores Do arco-íris também Hoje eu não quero Falar da amargura E nem da brisa pura Que de longe vem Hoje eu não quero Falar de outras coisas Mas porque Quero falar de Jesus De Jesus Pra você Jesus lhe ama Jesus lhe quer Jesus lhe quer Pode senti-lo agora Pela fé Pela fé Jesus lhe ama Jesus lhe quer Pode crer É por isso que eu quero Falar de Jesus Pra você Hoje eu não quero Citar lindas rimas Nem obras primas Do gênio humano E assim Porque eu sei Porque eu sei Que tais grandes feitos Estão sujeitos De um dia Chegarem ao fim Hoje eu não quero Falar de outras coisas Porque Quero falar de Jesus Jesus Pra você Jesus lhe ama Jesus lhe quer Jesus lhe quer Pode senti-lo agora Pela fé Jesus lhe quer Jesus lhe quer Pode crer É por isso que eu quero Falar de Jesus Pra você Pra você Pra você Na manhã De um dia Feliz Feliz Eu me encontrei Com Jesus Que me falou Vinde a mim Filho meu E eu te darei Em Sião Um lugar Feliz Eu sou Feliz Feliz Eu sou Morar no céu Eu vou Feliz Agora Sou Feliz Eu sou Feliz Eu sou Morar no céu Eu vou Feliz agora sou Meu amigo, no mundo não há A certeza de ter salvação Em Cristo há paz, há consolo e luz Alegria real só existe em Jesus Feliz eu sou, feliz eu sou Morar no céu eu vou Feliz agora sou Feliz eu sou Feliz eu sou Morar no céu eu vou Feliz agora sou Feliz eu sou Qual nuvem que passa na grande amplidão Qual rio que corre na grande extensão A vida venece pra não mais voltar E lágrimas ficam no rosto a chorar É tudo Deus cuida Daquele que crê E nunca descuida Da alma do ser Que nele espera Ainda sofrer Pois tudo Deus cuida Daquele que crê Ainda sofrer Ainda sofrer Ainda sofrer Ainda sofrer E mesmo murchando Qual flor num jardim Sentindo 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 Findando O alento Sentindo Assim Deus cuida Deus cuida De tudo Liberta Da dor A alma sofrida Que crê No amor Senhor De tudo De tudo Deus cuida De tudo Deus cuida Daquele que crê E nunca descuida Da alma do ser Que nele espera Ainda sofrer Pois tudo Deus cuida Daquele que crê Daquele que crê Celebrai Celebrai Com júbilo Ao Senhor Todos Os moradores Da terra Servi Ao Senhor Com alegria E apresentai-vos A Ele Vão canto Bom É louvar Ao Senhor É cantar Louvores Ao Seu nome Servi Minha alma Ao Senhor É tudo Que há em mim Bendiga Seu nome Servi Minha alma Ao Senhor É tudo Que há em mim Bendiga Seu nome Servi 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 Ao Senhor Com alegria Pois foi Ele Que nos fez E dele somos Bendize Minha alma Ao Senhor E não Te esqueças De seus benefícios Boa É louvar É cantar Ao Senhor É cantar Louvores Ao Seu nome Servi Minha alma Ao Senhor E tudo Que há em mim Bendiga Bendiga Seu nome Servi Minha alma Ao Senhor E tudo Que há em mim Bendiga Seu nome Amém Sozinho Sozinho Vaguei Pelo mundo Pelo mundo Faltava A minha Direção Socumbido E sem alento Era sem Atenção Procurei Procurei Ser feliz E não Achei Mas um dia Encontrei Com Jesus E o pegante Carregava A cruz Em seus passos Feliz Caminhei Hoje Sou feliz Com Jesus Ao meu lado Caminhando Vou dizendo Meu Senhor Muito obrigado Meu Senhor Desculpa Teve Sem paz e sem luz O caminho eu não sabia Neste mundo de horror Mas em Cristo Jesus, o Senhor Encontrei o excelente que há E que Ele é quem ao céu me leva O Seu sangue é quem me faz justo Hoje sou feliz com Jesus Ao meu lado, caminhando Vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado Hoje sou feliz com Jesus Ao meu lado, caminhando Vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado Oh, eu sou feliz com Jesus Ao meu lado, caminhando Vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado Feliz matrimônio Na presença do teu Criador Feliz matrimônio Uma vida repleta de amor Feliz matrimônio Que estejam os dois sempre juntos Assim seja abençoada Esta união Esta união Feliz matrimônio Que estejam os dois sempre juntos Assim seja abençoada Esta união Feliz matrimônio Feliz matrimônio Viva os noivos na paz do Senhor Estejam juntinhos Na bonança, alegria ou na dor Feliz matrimônio Feliz matrimônio Que estejam os dois sempre juntos Assim seja abençoada Esta união Feliz matrimônio Feliz matrimônio Que estejam os dois sempre juntos Assim seja abençoada Esta união Eu amo a Cristo Ele é meu Mestre Doce nome Jesus Descanso em paz Prazer me traz Só nele confio Prazer e gozo Te rendo tudo Louvor minha alma lhe traz Oh, quanto louvo a Cristo Jesus Louvo teu nome Cristo Jesus, Jesus Teu nome me satisfaz Jesus, Jesus Ter te preciso mais Eu amo a Cristo Eu amo a Cristo Ele é meu Mestre Ele é meu Mestre Doce nome Jesus Descanso em paz Prazer me traz Prazer me traz Prazer me traz Só nele confio Prazer e gozo Eu amo a Cristo 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 Vem cuidar de ti Põe em tua vida alguém que tudo pode Esses sofrimentos logo cessarão Vem pra fazer parte desse movimento Deixa a alegria entrar no coração E verás que tudo vai passar Com as voltas que esse mundo dá Um sorriso irá fluir de ti Isso vai mudar Busca quando aflito pela liberdade Essa liberdade que surgiu da cruz De tanta angústia muitos te entregam E rejeitam a Jesus Praticando atos que Jesus condena Aumentando aos poucos essa solidão Mas o que conhece Cristo de verdade Tem amor no coração Põe em tua vida alguém que tudo pode Esses sofrimentos logo cessarão Vem pra fazer parte desse movimento Deixa a alegria entrar no coração E verás que tudo vai passar Com as voltas que esse mundo dá Um sorriso irá fluir de ti Isso vai mudar Foi em tua vida alguém que tudo pode Esses sofrimentos logo cessarão Vem pra fazer parte desse movimento Deixa a alegria entrar no coração Deixa a alegria entrar no coração E verás que tudo vai passar Com as voltas que esse mundo dá Um sorriso irá fluir de ti Isso vai mudar Um sorriso irá fluir de ti Isso vai mudar Só olhar pra Jesus Traz conforto a mim Seu olhar traz-me alívio Quando venho sem ti Que estou tão sozinho O vale sem luz Logo eu sinto o olhar de Jesus Seu olhar como tocha ilumina o meu ser Seu olhar me defende Seu olhar me defende E o mal posso ver Seu olhar me ampara Na sombra da cruz O tão leigo olhar de Jesus Seu olhar faz-me ver o perigo que vem Que me avisa depressa a vitória também Tão sutil qual a brisa que sopra no ar Ó Jesus, é o teu doce olhar Seu olhar como tocha ilumina o meu ser Seu olhar me defende e o mal posso ver Seu olhar me ampara na sombra da cruz O tão leigo olhar de Jesus Seu olhar me ampara na sombra Seu olhar como tocha ilumina o meu ser Seu olhar me defende e o mal posso ver Seu olhar me ampara na sombra da cruz O tão leigo olhar de Jesus Seu olhar me ampara na sombra da cruz O tão leigo olhar de Jesus Seu olhar me ampara na sombra da cruz 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 Ser criança é amar Mesmo aquele que não tem Um motivo pra viver E amor não tem também É ser símbolo da paz E vivendo sempre mais Ser criança é dizer Há menos mais Vem viver a alegria Toda hora, noite e dia Ser criança é muito mais É sentir-se bem capaz De viver como criança Todo dia Vem viver a alegria Toda hora, noite e dia Ser criança é muito mais É sentir-se bem capaz A luz do sol entrar Com seus raios de amor E as gotas de esperança Abre o teu sentimento Para então com essa dor Muita fé no coração E a certeza de viver Não deixe de cantar Não deixe de sorrir Cantando toda a dor O tempo levará Não pare ainda não Existe uma razão A vida está em Cristo Razão pra se viver Vive hoje a liberdade Que há dentro de Deus Com amor constrói a paz Só assim serás feliz Não te importes com o passado Deus já nem se lembra mais O presente é que importa E o futuro que aporta 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 Não deixe de cantar Não deixe de sorrir Cantando toda a dor O tempo levará Não pare ainda não Existe uma razão A vida está em Cristo A razão pra se viver A razão pra se viver Não deixe de cantar Não deixe de sorrir Cantando toda a dor O tempo levará Não pare ainda não Existe uma razão Existe uma razão A vida está em Cristo A razão pra se viver A razão pra se viver A razão pra se viver E a razão pra se viver Minha alegria é cantar E o meu canto invade o ar Como seria importante Se as pessoas num instante Cantassem, se amassem e louvassem a Deus O criador de tudo que a gente vê E quando eu canto me transformo Sinto meu coração bater Sinto alegria me tomando Com mais vigor eu vou cantando Adeus com toda gratidão Vou ser feliz e ver as pessoas felizes Vou cantar, vou louvar ao meu Criador Com tudo que tem feito para mim Vou andar, procurar outra voz para me acompanhar E juntos seguimos cantando O canto alegra tantas vidas O canto pode até salvar E quando ouço alguém cantar Sinto meu coração se alegrar O canto nos fala tanta coisa Quem canta sofre menos Se eu invés do som da guerra Houvesse um canto nesta terra E a humanidade como ouvida Entregasse suas vidas A Deus como um bando de partais Cantando amor Cantando amor Cantando a paz Vou cantar, vou louvar ao meu Criador Com tudo que tem feito para mim Vou andar, procurar outra voz para me acompanhar E juntos seguimos cantando Louvando a Deus Louvando a Deus Vou cantar, vou louvar ao meu Criador Com tudo que tem feito para mim Vou andar, procurar outra voz para me acompanhar E juntos seguimos cantando Louvando a Deus Vou cantar, vou louvar ao meu Criador Creia na eterna promessa Deus ainda é o mesmo, mesmo ainda Ele é Creia Suas promessas não falham Passa tudo na vida Mas suas promessas não hão de falhar Creia Deus conhece tua vida Porque está abatida Porque está abatida Tua vida Se Deus é Fiel Creia Nem tudo está perdido Para vencer desafios Tu não estás só Vens com Deus Creia Creia que todo problema O Deus te resolve Não há barreira capaz Que tua peça o solta Creia 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 que a sua vitória ainda é esperança Creia Creia na sua promessa Deus não parará Não há barreira Não há barreira Não há barreira Ele quer Ele quer Creia Creia Deus é Deus é Que é Mais que este mundo Outro problema, um Deus que resolve Não há barreira capaz de qualquer suportar Crê em receber a vitória e dar esperança Crê na sua promessa, Deus não falhará Crê na sua promessa, Deus não falhará Crê na sua promessa, Deus não falhará É dom de Deus, tudo que eu vou falar É dom de Deus, tudo que eu vou contar É dom de Deus, é dom de Deus É dom de Deus, tudo que eu vou falar É dom de Deus, tudo que eu vou contar É dom de Deus, é dom de Deus Quando eu vejo o sol brilhar no horizonte Águas brotando da ponte E os cachoeiras caminhar Quando eu vejo florescer a primavera Amizades tão sinceras, tudo procurar o amor É dom de Deus, tudo isso que existe É dom de Deus, tudo que acontece aqui É dom de Deus, é dom de Deus É dom de Deus, tudo isso que existe É dom de Deus, tudo que acontece aqui É dom de Deus, é dom de Deus Quando eu vejo uma criança sorrindo, um poeta escrevendo, esse povo a cantar Quando eu vejo um serbo caminhando, mutilados trabalhando, pela vida a lutar em ti É dom de Deus, tudo isso que existe é dom de Deus, tudo que acontece aqui é dom de Deus É dom de Deus, é dom de Deus, tudo isso que existe é dom de Deus, tudo que acontece aqui é dom de Deus É dom de Deus Quando eu vejo lá no quarto os passarinhos, e nos mares as baleias, quando o verde a desistir Quando eu vejo que a esperança morreu, e quem ama já venceu, e voltando a tentar de mim É dom de Deus, tudo que eu vou falar é dom de Deus Tudo que eu vou contar é dom de Deus É dom de Deus É dom de Deus Tudo que eu vou falar é dom de Deus Tudo que eu vou contar é dom de Deus É dom de Deus Quando eu vejo o sol brilhar no horizonte Água frota ajuda a ponte E os cachoeiras caminhar Quando eu vejo florescer a de maneira Amizades tão sinceras Quando procurando amar eu digo É dom de Deus Tudo que vale é aqui É dom de Deus Isso tudo que confia É dom de Deus É dom de Deus É dom de Deus Tudo que vale é aqui É dom de Deus Isso tudo que confia É dom de Deus É dom de Deus É dom de Deus Tudo que vale é aqui É dom de Deus Existem momentos na vida da gente Que a gente precisa de um outro amigo Que saiba cumprindo os nossos problemas Que saiba dizer palavras amenas Existem momentos que a gente procura No tempo nos mostra uma solução Mas não encontramos, choramos também Pois nesses momentos a gente precisa de alguém Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu preciso do Teu amor Jesus Cristo, Jesus Cristo Mas de mim o vencedor Tu tens a palavra que eu tanto preciso A paz, a esperança, o ombro, o amigo Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, o grande Salvador Em certos momentos me vejo chorando Por falta de amor, por incompreensão Os próprios amigos Nos causam decepções Nos traem, nos terem o nosso coração Sabendo que Cristo ensinou a amar-nos Eu sofro por ter que ninguém faz assim Amar-nos aos outros Como Cristo nos amou Pois nós somos filhos de um mesmo Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu preciso do Teu amor Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo Tu tens a palavra que eu tanto preciso A paz, a esperança, o ombro, o amigo Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo Grande Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo O grande salvador Ó Jesus És o meu rei, Senhor É tua glória O poder, graça e louvor Ó Jesus Tu és amor, eu sei Vou exaltar, vou adorar A ti, meu rei Quando estou Pra vacilar A ti decorro E tu vens Sem demorar Em meu socorro Ó Jesus Sei que tu és Amor Quer ajudar E quer salvar Quem quer amor Meu Jesus És o meu rei, Senhor É tua glória O poder, graça e louvor O poder, graça e louvor Meu Jesus Tu és amor Eu sei Vou exaltar Vou adorar A ti, meu rei Quando estou Meu Jesus Meu Jesus Sei que tu és Amor Amor Quero ajudar E quer salvar Quem quer amor Quem quer salvar Quem quer salvar Quem quer amor 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 Você ouve sempre o seu nome Sua história alguém já lhe contou Você viu o filme e até chorou Mas depois você não se importou Você já conhece sua vida Certamente alguém já te falou O que ele sofreu somente por te amar E você nem mesmo se tocou Mas ele é tão bom Que ainda espera por você Por que não para um pouco pra pensar? Só ele tem o amor E a paz que você quer Abre o coração e deixa ele entrar Sei que você tem muitos problemas E só ele pode ajudar Você só precisa ouvir o que ele diz Com certeza tudo vai mudar Você já ouviu falar de Cristo Mas não viu ainda a sua luz Pra poder também provar o seu amor Precisa ter um encontro com Jesus Mas ele é tão bom Que ainda espera por você Por que não para um pouco pra pensar? Só ele tem o amor E a paz que você quer Abre o coração e deixa ele entrar 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 Sou grato a Deus pelo dia do amor E por você existir E por você existir No alvorecer você está junto a mim E eu olho pra vida a sorrir O carinho e o carinho e o ternura Vou dedicar Pra todos sempre te quero amar Sou grato a Deus pelo dia do amor Dia feliz Dia feliz Dia feliz Dia feliz Dia feliz Assim Sou grato a Deus Nesta linda união Eu e você em amor O que sonhei Tão real Tão real Se tornou E tão feliz Sim eu sou Nas alegrias Tristezas também A cada dia Mais quero Te amar Toda a sua vez Que dia feliz Que dia feliz Sou um grato adeus Sou um grato adeus Sou um grato adeus Com amor Com amor Pra você vencer Tem que ter amor Seu dia não foi bem Pra que chorar? Revolta não convém Não vai ajudar Procure amar alguém Seja lá quem for Alegria volta Se tiver amor Com amor Com amor Pra você vencer Tem que ter amor Você sofreu em gratidão E guarda até rancor Pra você vencer Tem que ter Tem que ter amor Tem que ter amor Com amor Com amor Com amor Com amor 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 Com amor Com amor Com amor Com amor Com amor Passa o tempo e o tempo vai Nos trazendo emoções E o que foi não volta mais E do muito que restou Só ficou recordações São lembranças do que foi Hoje tudo então mudou Nessa vida é mesmo assim O passado já passou A saudade é o que restou Que ficou dentro de mim É quando eu me lembro do passado Eu fico triste Quando vejo que daquilo muito pouco Ainda existe o amor Pra não se verbiar nos corações A quanta saudade do meu tempo de criança Eu tinha tudo e não sabia que eu tinha esperança O que restou São todas essas conclusões Passa o tempo e o tempo vai Nos trazendo emoções E o que foi não volta mais E do muito que restou Só ficou recordações São lembranças do que foi Hoje tudo então mudou Essa vida é mesmo assim O que foi não volta mais O que passa já passou A saudade é o que restou Que ficou dentro de mim Mas quando eu me lembro do passado Eu fico triste Quando vejo que daquilo muito pouco Ainda existe o amor Já não se verbiar nos corações A quanta saudade do meu tempo de criança Você tinha tudo e não sabia que eu tinha esperança E o que restou São todas essas conclusões E o que restou São todas essas E o que restou São todas essas E o que restou São todas essas Conclusões 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 Acreditadas Conclusões